Eu sou a Sabrina Cândido, sou produtora cultural e atuo atualmente como gerente de artes no British Council, já há cinco anos. Tenho uma trajetória de carreira nas artes, na produção, no gerenciamento de projetos de artes e cultura. Espero que a gente consiga unir num mesmo espaço uma diversidade rica de mulheres com experiências diferentes. Que possam partilhar essas experiências, se ouvir, aprender umas com as outras e trazer alguma mudança para a nossa realidade enquanto mulher. Na sociedade atual, alguma garantia de direitos, o direito da mulher ainda é muito restrito às leis, é muito frágil. E que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que esses direitos e o ser mulher sejam um direito intrínseco ao humano. E não direitos garantidos por lei, mas por um entendimento da nossa importância na sociedade, do nosso potencial, da nossa inteligência e do nosso ser respeitado por todo mundo. Tchau. 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 E aí